Em evidência com Emílio Paganin Apoio Cultural Madeireira Visiac Onde você encontra tudo para sua construção Com os menores preços e os produtos de qualidade Faça uma visita Virada Cultural Paulista Hoje o show com Gabi Amarantz Araraquara E a gente vai conferir agora A diva da Tecnobrega, né? Tudo bem? Te incomoda às vezes o título quando o pessoal fala brega? Se bem que a gente olhou, não tem nada de brega Você tá chique pra caramba Pois é, então é bacana causar esse contraste na cabeça das pessoas Porque brega é uma coisa E o movimento da música que a gente faz não tem nada a ver Então eu não tenho o menor problema Sou brega de coração Redes sociais, você é adepta? Você fala muito de rede social? Falo pra caramba E todas, Instagram, Twitter, fanpage, tudo, adoro E o teu visual, Gabi? Quem que te ajuda a te vestir tão legal assim? Agora eu tenho uma equipe coordenada pelo Diogo Carneiro que tá aqui E uso figurinos de vários estilistas E eu adoro moda, sou super ligada, super antenada Eu vou pedir até pro meu cinegrafista dar uma passadinha pra mostrar, né? O visual da Gabi Tá, só falta três perguntinhas pra gente acabar aqui Eu queria que você me falasse um pouquinho Sobre o seu trabalho recente, tem novidade pros fãs? Eu tô fazendo um trabalho de atriz E agora eu vou fazer um filme do Agnaldo Silva Chama Crow Filme Tô preparando um novo CD, DVD, clipe Vai ter muita novidade que a gente vai lançar esse ano Menina, aquilo que passou na TV Xuxa É que tua família é mais de 600 pessoas É isso? Eu acho que um pouquinho mais que isso Mas dá pra você saber o nome de todo mundo? Não dá pra saber o nome de todo mundo Mas quando a gente se encontra é sempre uma grande festa Pra gente encerrar, tá? Qual foi a sua maior emoção como cantora? Ai, pra mim, todo show é sempre uma emoção Eu sempre dou sangue, eu sempre dou suor E ver as pessoas cantando as minhas músicas É a minha maior emoção Queria te agradecer Que você fique à vontade pra se despedir dos fãs Obrigada, gente Um grande beijo pra todos vocês E quem quiser saber mais do nosso trabalho É só acessar o nosso site gabiamarantos.com Deixa eu te pedir Posso ganhar um selinho da Gabi pra pôr na matéria? Pode, só... Oi, gente, eu sou a Gabi Amarantos Eu também estou em evidência com o Emílio